E aí, molecada, estamos chegando aqui no evento da Garena, zerozinho no basquete, hoje eu tenho 1,90m de altura, mano, então o pessoal já fala, será que o cara é bom no basquete? Afirmo pra vocês, não! Fala galera, agora vai acontecer o 3x3 de basquete, disputa de terceiro e quarto lugar aqui, time vermelho contra o time amarelo, fique ligado e bora que bora! Foi só a época desse dia, 15 segundos ganhamos, ganhamos, se não fosse ele, nada disso seria possível, muito obrigado, beboy! Obrigado, nada? Sem palavras aí, obrigado galera, na Free Fire! Isso que vocês fizeram hoje é uma qualidade pra gente, sabe? Então, isso é sensacional! Muito obrigado a todos, de verdade! Foi Booyah! E aí, homem! E aí, homem!